Nesse Carnaval da Família 2023, nós temos aqui um público vasto, todo mundo voltando a comemorar o Carnaval. E aqui ao meu lado, a Julie Messias, Secretária de Meio Ambiente e Políticas Indígenas do Estado. Julie, uma alegria poder comemorar novamente. Ela está toda aqui paramentada, comemorar o Carnaval nesse 2023 com tranquilidade. É maravilhoso, né? Acho que esse encontro, o Carnaval da Família, um lugar preparado para receber os foliões de Rio Branco depois de tantos anos, sem poder ter esse momento, esse encontro desse festival que é tão característico do povo brasileiro. Tem um recadinho aí para os foliões? Temos. Por favor, não jogue lixo no chão. Folião que é folião, não joga lixo no chão. E bebam com moderação, né? Carnaval 2023, realização, Prefeitura Municipal de Rio Branco e Governo do Estado.